Novinha se prepara que é guerra mundial Novinha se prepara que é guerra mundial Agora sua xereca toma pomba, toma pomba, toma pomba, dá do pau Olha só vem cá gatinha, eu falo e não minto Os cara quer pagar de pegador na banca Mas na hora, paga de garanhão na banca dos seus amigos Mas na hora, bruxou e não fudeu comigo Mas na hora, bruxou e não fudeu comigo Tua chance já passou, eu vou dar pro teu amigo Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar pro teu amigo Novinha se prepara que é guerra mundial Novinha se prepara que é guerra mundial Agora sua xereca toma pomba, toma pomba, dá do pau Agora sua xereca toma pomba, dá do pau Agora sua xereca toma pomba, dá do pau Olha só vem cá gatinha, eu falo e não minto Os cara quer pagar de pegador na banca Mas na hora, paga de garanhão na banca dos seus amigos Mas na hora, bruxou e não fudeu comigo 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 Tua chance já passou, eu vou dar pro teu amigo Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar pro teu amigo